Eu canto este amor que foi teu e esta noite transforma em poesia Na minha voz sentirás uma lágrima de nostalgia Não vou mais te abraçar porque a outro você ama Não é justo o que você me fez Eu odio, eu preciso gritar Mas a voz da minha alma mostrará pra você Que eu te amo, sempre eu gritarei Mas esta noite não posso ao menos falar-te porque chorarei Eu canto a tristeza que em mim esta noite será meu dia Choro ainda por ti, pois jamais eu te esqueceria Não te abraço porque você não pode mais ser minha Não é justo o que você me fez Eu odio, eu preciso gritar Mas a voz da minha alma mostrará pra você Que eu te amo, sempre eu gritarei Mas esta noite não posso ao menos falar-te porque chorarei Eu te amo Eu te amo